Eu cumprimento o seu projeto de aniversário, dos TSD, dos Altar dos Sociais de Monato, do caro Presidente Pedro Timbão, a todas as companheiras e companheiras conversistas e a todos aqueles que nos estão a seguir. É obviamente com grande alegria que Braga recebe este pedagógico segundo congresso do PSD e que o faz desde logo numa circunstância muito especial para todos nós, de termos novamente como Primeiro-Ministro de Portugal o líder do PSD, o nosso Presidente Luís Montenegro. Luís Montenegro, como Presidente do PSD e como Primeiro-Ministro, tem sido um homem tão sereno quanto determinado, tão capaz quanto empático, tão responsável e com sentido de Estado como capaz de mobilizar todos à sua volta com um projeto transformador para o país. e eu queria felicita-lo com um trabalho que tem realizado e desejar-te a partir do Braga ganhe energia para continuar a servir os portugueses que nos tem feito até aqui, que torna-se de Estado em Muita-Ministro de Portugal. Queria chamá-lo também, porque na extraordinária equipa que compôs e que o acompanha não deixou de incluir três distintos bracarenses. E desses três distintos bracarenses, José Manuel Fernandes, Fernando Alexandre e Pedro Dias, estamos a falar de três pastas extremamente difíceis que ambos todos encararam com grande capacidade, demonstrando a importância de trazer a qualidade para a gestão política, a inovação, o sentido de diálogo e os resultados que no curtíssimo espaço de tempo todos têm conseguido nas respeitivas áreas. Parabéns também por ter feito tantas escolhas e parabéns para ele e para todo o governo que o trabalho tem realizado. É também com grande alegria pessoal que hoje vejo o secretário-geral do PSD, o líder parlamentar do nosso partido, aquele jovem que esteve na primeira linha da frente de muitas batalhas que os conselheiros conduziram à vitória em Braga em 2013 e que hoje é um pilar fundamental, um político de mão cheia do trabalho que o PSD tem realizado nessas várias frentes. Muito obrigado e muito parabéns, professor. Queria também deixar a minha alegria pessoal por termos hoje de regresso à vida política ativa, se assim podemos dizer, mais uma bracarense, esta a Camilo de Bruxelas para assumir responsabilidades do Ministério Europeia que é a nossa companheira Maria Luísa Albuquerque. Braga está de facto pelo lado e vai seguramente também responder a esta nova responsabilidade. E finalmente, se me permitem também, é também com muita alegria que vejo as estrelas começarem a alinhar-se para que também no Palácio de Belém Braga continue a ter muita influência que o objetivo até aqui. Finalmente, queria dizer que não é com menos alegria que Braga já não é hoje a maior autarquia do PSD, liderada do PSD, a nível nacional, e obviamente foi muito importante a conquista do nosso companheiro Carlos Coelho, a gente chegou em 2021, mas é com igual alegria e com igual convicção que olho para as eleições autárquicas de 2005 e, caro Presidente, eu estou certo que nós vamos recuperar o Porto, vamos ganhar Guimarães, vamos ganhar Chaves, vamos ganhar Santifício, vamos ganhar Salto Hotel e muitos outros conselhos de menor pessoa do país que nos vão devolver a presidência da Associação Nacional de Policípios, da Associação Nacional de Freguesias e demonstrar que o PSD é de facto um país com total implantação em todo o território nacional. Espero bem, permitam-lhe também dizer-vos, que nesse momento haja um fortíssimo contributo das mulheres sociais democráticas, porque não é aceitável que, com a qualidade dos fatos políticos que nós temos, tenhamos apenas menos de 10% de mulheres presidentes de guerra do nosso generalista presidente de guerra e da Associação Nacional. Caras e caros companheiros, obviamente, com muita alegria que eu os desejo aqui, neste Fórum Braga, que o espaço que alguns os terão conhecido há precisamente 10 anos atrás, quando a JSD organizou neste espaço, onde aqui existia o que nosceu os congressos nacionais, junto na altura o 23º ou qualquer coisa próxima dessa cifra. Um espaço completamente diferente, decreto, sem qualquer tipo de condições, em que quase que estávamos a tremer de frio para poder participar nos trabalhos deste congresso. Hoje é este o Fórum Braga, um espaço de referência para as dinâmicas culturais, distribuídas, sociais, políticas, científicas da cidade, uma grande alavanca do desenvolvimento do país e que é, de certa forma, uma demonstração física daquilo que foi a revolução que Braga viveu ao longo dos últimos 11 anos. Braga é hoje o concelho com maior crescimento geográfico do país, uma cidade jovem, integradora e cosmopolita. Um concelho com enorme desenvolvimento económico em todas as áreas de atividade, com grande peso ao nível da criação de empregos em cada um dos anos, com um peso enorme do ponto de vista das exportações do país, com cada vez mais credência do ponto de vista do seu setor turístico. É um dos grandes motores do crescimento da economia nacional. Mas, ao mesmo tempo, foi também sempre uma cidade com uma forte responsabilidade social, nas políticas fiscais, nas políticas na educação, na saúde, na inclusão, na habitação, porque nunca queremos deixar de facto que aqueles que mais precisam, tal que acontece com a matriz identitária do PSD, deixem de ter o apoio nesses momentos de dificuldade. É também uma cidade com uma enorme progença cultural, reconhecida nacional e internacionalmente, como voltará a acontecer em 2025, quando for capital de pesquisa da cultura. E é também, sobretudo, uma cidade comprometida com um desenvolvimento sustentável, alicerçada num modelo de governança inovador, que envolve todas as instituições, todos os parceiros locais e os próprios cidadãos na construção da sua visão de futuro e no desenvolvimento de cada projeto e de cada iniciativa. E é partir desta cidade feliz, como demonstrava o último barómetro da União Europeia, dizia que 94% dos nossos cidadãos se sentiam felizes por morar na cidade de Braco, um número que obviamente muito desorgulha, eu gostaria de terminar esta intervenção de abertura deste Congresso com três breves expectos ao nosso Presidente, atendendo até às circunstâncias de maior estabilidade que vivemos agora por força da iminente aprovação do Orçamento de Estado. A primeira é que, sendo o PSD a nível nacional um partido verdadeiramente dedicado ao poder local, saiba corporizar esse compromisso não num processo de descentralização, mas num verdadeiro processo de localização das políticas públicas, de valorização do papel das autoridades locais, das estruturas supermunicipais, das lutas de freguesia, das câmeras municipais, para que os objetivos do governo, os objetivos do Estado possam ter melhor responsabilidade com três breves mais competentes e mais recursos para estas mesmas estruturas. A nível europeu, Sr. Presidente, eu espero que o PSD esteja sempre na linha da frente da defesa de uma visão da União Europeia mais justa, em que as políticas da coesão nunca sejam destorradas e em que qualquer impulso que remeta para a centralização na gestão dos clubes comunitários seja veementemente rejeitada. Portugal tem que liderar essa batalha que eu estou certo que o Sr. Presidente vai fazer. E, finalmente, a nível global, eu quero que Portugal seja sempre uma referência do ponto de vista da concretização da adopção e da concretização dos objetivos do desenvolvimento sustentável e que o faça, tal como aconteceu há alguns meses atrás nesta cidade de Braga, neste espaço, quando se concretizou o encontro mundial nas cidades criativas do Unesco, com a consciência que nesses objetivos de desenvolvimento sustentável tem que estar incluída também a cultura, um pilar fundamental do desenvolvimento dos territórios, de realização pessoal e de promoção da paz à escala mundial. Como muito bem demonstrou a sua intervenção, o nosso ministro e companheiro Paulo Rangel, que agradeço uma delícia de intervenção desta vez. Finalmente, caros e caros companheiros, caro Presidente, deixe-se a dizer-lhes, um partido que se fecha sobre si próprio é um partido que não só se condena a perder eleições, como, obviamente, perde a capacidade transformadora que tem demonstrado ao longo dos últimos anos em Praga, ao longo dos últimos meses em Portugal, para servir as populações e os territórios. Que este fórum, que esta cidade, portas abertas, sejam também inspiradoras a um partido mais aberto, mais plural, mais envolvente dos representantes da sociedade civil e sempre capaz de responder aos anseios de todos com os nossos cidadãos. Caros e caros, não perigo, estamos no bom caminho, continuemos no bom caminho, viva o PSD, viva a Braga, viva a Portugal! Obrigado!